Gente, a Marinha do Brasil está aqui em Três Lagoas para atender os amadores, viu? E também os aquaviários e proprietários de embarcações. O Israel Espíndola tem as informações pra gente. A Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial do Pantanal, está em Três Lagoas para atender o público que deseja regularizar documentação e outros serviços burocráticos referentes a aquaviários e amadores. Toda embarcação é escrita na Capitania, né? Então, no ato da fiscalização, a gente cobra essa inscrição. Se a embarcação não é escrita na Capitania, ela é ato de apreensão. É sempre importante ter essa embarcação escrita na Capitania. A Marinha do Brasil permanece aqui em Três Lagoas até o dia 1º de julho. Além dos serviços burocráticos de regularização de documentação, a Marinha também irá realizar fiscalização ao longo do leito do Rio Sucuriú. Além dos serviços, a Marinha do Brasil também realizou a prova da RAIS Amador. De acordo com os militares, a procura pelo atendimento está sendo satisfatório, já que a Capitania fica em Corumbá. A gente está tendo muita demanda na procura desse serviço, porque a nossa OM, nossa Capitania, fica lá em Corumbá. A gente sempre está vindo aqui para fazer esse tipo de serviço. Essa é uma oportunidade única para quem mora na região, pois os serviços oferecidos pela Capitania Itinerante só podem ser realizados pessoalmente na sede da Capitania Fluvial do Pantanal, em Corumbá. O senhor Alberto é piloteiro antigo e já navegou várias milhas no Rio Sucuriú e outros rios da região para diversão. Com sua RAIS estava prestes para vencer, aproveitou a oportunidade para regularizar a situação. Para regularizar o documento. Para regularizar o documento. Isso aí. Importante andar direito na lei. Muito bem, muito importante. E essas visitas periódicas aqui da Marinha, para nós, é muito importante. Para a gente renovar, para dar documentação em dia. O atendimento da Marinha do Brasil em Três Lagoas está acontecendo no prédio da Sedect, na rua Oscar Guimarães, número 841. O atendimento começa às 8h30 às 11h30 e à tarde das 13h30 às 16h30.